As ações boas são uma máquina de gerar renda para você que é vendedor de put. Porém, se você selecionar a ação errada, você vai ter que carregar uma ação ruim por muito tempo e ver o seu patrimônio caindo ao longo do tempo. Hoje eu vou te ensinar a selecionar as ações corretas para você fazer a venda de put. Vamos entrar em detalhes sobre fundamento das empresas, o que você precisa analisar de forma bem prática, que eu utilizo nos meus investimentos, e também o timing, o momento de você estar montando a sua venda de put para que você tenha muito mais resultado do que você está tendo hoje em dia. Se você está interessado sobre isso, venda de put na hora certa, me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos embora! Fala, amigo trader! Beleza? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos Traders Aiz. Você tem um método validado, suporte individualizado e a loza ao vivo toda semana. O link está na descrição. Tudo o que um vendedor de opções quer é o quê? As suas opções virando pó. Ou seja, lá no exercício que você vendeu aquela opção no contrato, vencimento, por exemplo, de um mês, tá? Uma opção, um contrato de um mês. Você quer que essa opção vá para zero no vencimento, ou pelo menos vá caindo ao longo do tempo a sua opção, beleza? Para fazer isso aí acontecer, é fundamental você fazer a sua venda de opções em bons ativos, ok? Porque quanto mais esse ativo vai performando, a tendência é que essa ação vá subindo em cotação. Então você que é detentor dessas opções, você vai tendo maior chance de ter essas opções indo para zero e você colocar todo o prêmio no seu bolso. Então boas ações mais o timing certo é igual a receita do sucesso para a venda de put. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo de forma bem prática para você colocar mais dinheiro no seu bolso. Inclusive, se você é trader de opções e quer melhorar os seus resultados, ou mesmo você é investidor da Bolsa Brasileira e está naquela patinação ali daquele ganho e perde, considere então se inscrever nesse canal. Então clica já no seu ID no botão inscrever-se e ativa as notificações. Bom, mas o que é put? Eu não estou entendendo o que o Filipe está falando de vender a put, não é comprar a put? Vamos com calma. A put é uma opção de venda. É como se fosse o seguro de um automóvel, beleza? Você tem o seu carro, você paga um prêmio para a seguradora e a seguradora fica com o seu dinheiro. Caso aconteça um problema no seu carro, você tem esse direito de acionar o seguro. Só que você não está comprando o seguro quando você é vendedor, você é a seguradora, beleza? Então você fica, você adianta o prêmio e posso te falar, veja as seguradoras por aí de automóveis, de residência. É um segmento que cresce muito ao longo do tempo. Então se você souber fazer um bom gerenciamento dos seus riscos, essa atividade de você vender opções é muito lucrativa. Então na opção de venda, na put, quando você vende a sua put, você está vendendo esse seguro da ação. Não tem automóvel na jogada, claro, né? Então o ativo-objeto é uma ação. Então caso essa ação mantenha-se acima do preço pactuado, você não é obrigado a ter que comprar essa ação, tá bom? Essa é a obrigação de você como vendedor dessa put, beleza? Muitas vezes o seu prêmio vai pra zero, porque você consegue fazer uma venda de put num bom ativo, que eu vou te ensinar, na hora certa. Então a sua tendência é que ao longo do tempo você bote muito mais dinheiro no seu bolso do que tire. Vamos supor então que você tenha vendido a sua put a R$1,00, beleza? Então esse R$1,00 ele vai pra R$1,05, R$1,10, aí ele cai pra R$0,90, R$0,80, aí a ação começa a subir, vai pra R$50, R$40, vai pra zero. Esse R$1,00, a ideia é que isso aí que você vendeu vá pra zero no vencimento. Isso aí faz você ficar com todo o lucro, tá? Mas o que afeta a put pra ela conseguir cair ao longo do tempo? Se você não focar nesses dois pontos que eu vou entrar em detalhes a partir de agora, que é fundamento e gráfico, você vai ficar mais perdido do que segue de tiroteio vendendo put numa porrada de ativos sem saber o que tá fazendo. Então vai lá do Filipão aqui que você vai se dar bem. Primeiro ponto então, fundamento das ações. Quando você faz uma venda de put, você tá vendendo o seguro de uma ação, e essa ação é uma empresa. Então essa empresa por trás, ela tá boa, ela tá com dívida, ela tá bem das pernas, não tá? É isso que você precisa analisar, e eu vou te ensinar quais são os indicadores pra você ficar de olho, tá? Tem empresa ruim, tem empresa boa. Não é tudo a mesma coisa, não é porque tá na bolsa que é bom ou que é ruim. Você precisa verificar o histórico de lucratividade, o PL, que eu vou falar aqui com você agora. O preço das ações vai se movimentando ao longo do tempo. Então uma ação que é boa, mas está cara, pode não ser o melhor investimento, entende? Agora, por um outro lado, se essa boa ação está numa região atrativa, ela está descontada no seu valor extrínseco, então pode valer muito a pena você observar essa ação e pensar numa estratégia de opções, por exemplo, a venda de put, pra você estar ganhando com a alta desse ativo. No último caso, você encartera ele abaixo do valor de mercado. Por exemplo, olha a WEG aí. Todo mundo na nossa comunidade sabe que WEG é uma das minhas maiores posições da Bolsa Brasileira, beleza? Mas ela realmente é uma empresa muito boa, muito lucrativa, continua o holder nela, não vou ficar colocando teto nela, mas assim, ela está muito acima do valor intrínseco dela. O PL dela está esticado, o preço, a cotação está esticada. Então, você, por exemplo, fazer uma venda de put, mas com ativo seja bom, pode ser um pouco arriscado. Lógico que o mercado pode ser irracional durante alguns tempos e é muito normal isso acontecer. A última coisa é que o mercado é, é estável. Como diria o Howard Marks naquele vídeo, o mais importante para o investidor. Ele fala que raramente o mercado, as ações, a Bolsa, os ativos específicos ficam no meio do caminho. Ou eles estão muito precificados, muito caros ou muito baratos. Dificilmente fica ali no meio do caminho, entendeu? Então, você procurar uma mega oportunidade também não vai ser nesse sentido, mas você tem que unir essas duas escolas, vai tudo começando a fazer sentido a partir de agora. Então, para você precificar uma ação, o nome dessa escola é Valuation, tá? Eu não entro em detalhes de Valuation, eu acho que é bem complexo, já que você é trader de opções, já tem muita coisa para você ter que entender. Pelo menos foque nas ações boas, entendeu? Eu vou te ensinar um Valuation aqui de Bolso que eu utilizo e funciona bem e você consegue evitar certas furadas, beleza? O primeiro é você ter o histórico do PL. PL é o quê? É o preço sobre o lucro. É o quanto que a ação vale na Bolsa ali e o quanto que ela está gerando de lucro por ação. Ou seja, mostra quanto que o mercado está pagando a mais acima do razoável naquela empresa. Então, quando você vê uma ação com o PL esticadíssimo, ao longo do tempo subindo cada vez mais, você já, opa, pera lá, você já fica logo, igual o NVID agora no ano de 2024, até então, que agora está caindo fortemente agora em agosto de 2024, mas até então o PL dela não parava de subir, o mercado estava pagando um ágio muito grande por ela. Então, nessas aí você tem que ficar com o pé atrás, justamente porque quando cai é a primeira a sofrer uma queda muito forte. Então, o PL é muito importante para você ver, você procurar uma empresa que está com o PL ali estável, comparativo a si mesmo, ao longo do tempo. Eu vou te mostrar aqui na prática daqui a pouquinho, eu vou ficar bem claro para você, mas o PL é muito importante e que ele seja baixo. Dentro de fundamentos também, outra questão muito importante que você precisa saber é sobre a lucratividade da empresa. A empresa é lucrativa, a empresa está lucrativa, está dando prejuízo. Se você não sabe sobre isso daí, é muito difícil você ter um viés sobre a ação. Você está de olho, porra. Não adianta você querer que a empresa tire do rabo a lucratividade dela, se ela não está fazendo dever de casa, não está gerando lucro para o acionista, tá bom? Então, eu vou te mostrar daqui a pouquinho como você vai consultar a lucratividade das empresas. É bem simples, bem mais fácil do que você está imaginando, que vai ter que bater lá na empresa. Oi, você é lucrativa. É muito mais simples e intuitivo. Vou te dar exemplos daqui a pouquinho. Outra questão importantíssima, terceira, dentro de fundamentos, é o negócio tem futuro. Ou é um negócio obsoleto que as pessoas não vão usar mais? Veja o caso da Blockbuster, que destruiu, foi acabada pela Netflix. Ou mesmo a Cielo, que caiu bastante a sua cotação com concorrência de outras maquininhas de pagamento, PagSeguro, não sei o quê. Então, assim, olhe bem o segmento que você está de olho. Ah, é banco. Porra, banco é banco. Banco sempre vai ser banco. E se quebrar, o governo chega, se for muito grande, o governo chega lá e dá aquele helicopter money lá para o banco sobreviver. Então, assim, esse negócio tem futuro ou não tem? Isso aí é importante você pensar em não cair no modismo. Agora, Bitcoin vai para, sei lá, um milhão de dólares, porque é um negócio do futuro. Também não se emocione demais com o futuro, beleza? Nós somos seres humanos, a tecnologia está crescendo, mas também não é nessa insanidade que falam por aí, beleza? E você tem que ter o pé no chão. Quais são os serviços básicos? Quais são empresas que têm 100 anos funcionando? Uma Johnson & Johnson, a Procter & Gamble, ou no Brasil você tem o Banco do Brasil, você tem o Itaú, o Bradesco, essas empresas grandes, geralmente elas têm um negócio que está perpetuando há décadas e séculos. E agora vamos falar sobre o timing, o momento de você armar a sua venda de put. Eu vou projetar daqui a pouquinho o trading, eu vou ficar bem claro, tá? Mas o importante é o seguinte, não adianta a empresa ser boa, beleza? Mas ela está super esticada, tá bom? Não adianta você querer comprar topo, que é o que se fala, entendeu? Senão você vai se ferrar, porque a venda de put é um contrato curto, você quer ali um mês, dois meses de contrato estourando, você não vai fazer uma venda de put longa, porque você é inscrito aqui no canal do Filipão, você sabe que vender uma put longa tem pouco valor extrínseco, inclusive se você não está inscrito aqui, está perdendo a oportunidade de aprender mais sobre opções. Clica já o seu dedo aí no botão inscrever-se e ativa as notificações. Então como fazer essa análise? Como você observar uma região boa de uma região ruim, está esticado, não está, beleza? Eu vou mostrar aqui para você como você vai fazer de forma bem simplista para você analisar se estamos no topo, se a empresa subiu demais, se caiu demais, se a região é boa. De forma bem simplista, vou testar quatro exemplos para que você encaixe bem na sua cabeça, juntando os fundamentos com a parte gráfica também. Me acompanha aqui. Então eu vou começar a falar agora das ações que valem a pena e não valem a pena para você fazer a venda de put. Vamos começar pelo primeiro tipo de ação. Uma ação ruim e num momento errado. Esse caso aqui é o caso de Magazine Luiza. Muita gente conhece Magazine Luiza, mas é um exemplo bem emblemático de uma empresa que eu considero particularmente ruim. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui não é uma recomendação de investimento. É a minha opinião pessoal a respeito das minhas posições e a minha própria análise da minha carteira. Tá bom? Primeiro ponto aqui. Nós temos Magazine Luiza sempre descendo cada vez mais, ok? Ela está sendo cotada agora a R$11,57. Ela sempre faz uns eventos em que ela aumenta o preço, faz agrupamento de ações. Até que ontem ela fechou positivo. Mas a tendência dela é uma tendência de queda, uma ação que vai caindo ao longo do tempo. Agora vamos dar uma olhada nos fundamentos dela. Olha só. Magazine Luiza, se você observar aqui, ela tem basicamente uma margem líquida negativa, que é negativa há bastante tempo. Ou seja, uma empresa que gera um faturamento grande e não coloca dinheiro no bolso do acionista. Você consegue observar também um outro fator. Você consegue ver aqui a lucratividade da empresa. Olha como é que a empresa vai gerando prejuízo ao longo do tempo. Então, tudo que você não quer é prejuízo, tá bom? Para você ter consistência vendendo put, você tem que fugir desse primeiro tipo de empresa, que é uma empresa ruim e ainda mais por cima, ela está no momento ruim para você estar entrando numa venda de put nesse momento. Então, seria uma grandissíssima de uma aposta você imaginar nossa, que economia vai deslanchar, etc e tal, sendo que ela está numa tendência de baixa, tá? Segundo tipo de empresa é uma empresa que é ruim, mas está ali num momento gráfico que pode ser interessante, beleza? E essa segunda empresa que eu vou ilustrar aqui é a Usiminas, tá bom? A Usiminas está numa região de suporte aqui nos 5,91. Você vê que ela soltou um balanço que veio horroroso, veio com um prejuízo muito grande. Isso fez as ações dela cair em um só dia, mais de 23%. Então, a Usiminas deu um tombo muito grande, ela está agora numa região de suporte aqui nos 5,94. Se você colocar para trás, você consegue ver que essa região é uma região bem relevante para o papel. Então, a região é boa, só que o ativo não é bom. Então, a gente tem que fazer aquela regra de bom senso, dar uma olhada nos fundamentos da empresa. Se você observar, margem negativa ao longo do tempo, margem de lucro aqui, certinho, 2%, muito pequenininha, na verdade, não é negativa, mas é muito pequena. Já é melhor do que o primeiro tipo de empresa que eu te falei, mas ela gera um lucro muito pequeno. Para você que é acionista, é meio complicado essas empresas que são cíclicas. Você vender puxa dessas empresas cíclicas costuma ser uma furada, tá bom? Ah, mas a região é boa. Mas olha só, se você vê o lucro líquido aí da Usiminas, olha como é que é inconstante. Ela lucrou muito em 2021, por conta do alto, a alta do minério de ferro. Ela expandiu muito a fabricação de aço dela, mas é algo que foi pontual naquela época. Então, esse segundo de empresa é que a ação é ruim e está numa região boa, mesmo assim, cara, para você vender put, não é o certo, tá bom? Vamos agora para o próximo tipo de ação. É uma ação muito boa, mas ela está no momento errado, né? Então, esse é o terceiro tipo de ação, ação boa, mas no timing errado, beleza? WEG aqui, se você observar, está no topo histórico dela, né? Em 5 anos, 10 anos, ela nunca valeu tanto. Ela está sendo cotada a WEG 3 agora a em torno de R$50, né? Então, você verificando os fundamentos da WEG, você consegue estar verificando que a margem líquida está boa, né? Está acima da média, será que vai se manter também? Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Entender que o PR dela é mais caro, é uma empresa que ela tem um ágio, né? Do mercado, apesar das altas dela, ela continua entregando resultado. Então, muita gente acha que ela está super esticada, mas ela continua subindo. Eu, para vender put, eu não me sinto tão confortável, até que eu já tenho bastante ações da WEG. Olhando o gráfico dela, a gente consegue ver, mostrei para você que fundamenta a empresa. É ok, ela tem um sinal verde, mas o gráfico, ele me deixa um pouco bolado, né? Ela está aqui na região do, chegou a R$53, uma alta muito grande, ela soltou o balanço, o balanço vem muito positivo, ela vem carregando uma alta aí de 44%. Então, vender uma put nesse momento, olha, particularmente, opinião minha, não é recomendação, eu acho um pouco arriscado, entendeu? Porque parece que está numa alta bem forte. O ideal é você procurar essa outra classe de ativos. Então, aqui começa tudo a fazer mais sentido. Bom, para você vender put, como eu te falei, a empresa tem que ser boa e tem que estar no momento certo de você fazer isso. Por exemplo, a Ambev. Você verificar a Ambev, cara, ela continua entregando um resultado muito consistente, né? Ela não está aumentando o lucro, mas o mercado está penalizando demais suas ações, né? Margem líquida dela está na estabilidade, ali em torno de 17%, um pouco abaixo da média histórica dela. Ela está com caixa enorme, ela não tem dívida, dívida negativa. A minha empresa aqui, igual eu te falei, o lucro dela é na casa de bilhão, né? É na casa de bilhão, está estabilizado, né? O mercado está batendo muito na ação Ambev porque o lucro está estabilizado. Será que é para tanto? Ela está, de certa forma, está deixando um pouco do caixa para pagar dividendo, está pagando 6% o yield dela anual. Então, assim, a gente vendo uma ação que é boa em fundamentos, por mais ter estabilizado no momento, e você ver um PL dela caindo, ou seja, cada vez mais barata, pode ser interessante você fazer uma venda de put. Esse é um exemplo, passei rapidamente aqui, para você ter uma noção de fundamento. Agora, você olhando o gráfico dela, que você consegue ver a agressão que o mercado está fazendo nela. Vou botar num gráfico agora semanal para ter uma visão mais de longe. Ela está num preço aqui, cara, de 2013. O preço de 2013 é um preço bem antigo para uma empresa que continua ativa, gerando lucro e tudo mais. Ela não está caindo, não está dando prejuízo para cair tanto. Entendeu? Então, assim, a Ambev está nesse patamar aqui de R$11, chegou a esse patamar de R$11, soltou um balanço, esse último balanço agora, final de julho, e me parece, eu entendo, assim, que faz total sentido ela ganhar preço ao longo do tempo porque ela está batida, ela é uma empresa que tem um headcap grande, dá para fazer boa injeção de capital, os estrangeiros podem ficar de olho na Ambev. Então, assim, não seria uma surpresa ela voltar ali. Claro que depende de perspectivas macroeconômicas, será que o mundo vai crescer, o consumo de álcool, tudo isso está soldando as ações da Ambev. Mas, cara, a gente tem que fazer nossas apostas quando o mercado não está tão certo, quando todo mundo está meio descrente ali com o Ambev, o Bradesco, aí você tem que olhar com carinho, porque um bom ativo só é um bom ativo quando ele está em um bom preço, por exemplo. Outros casos, tem vários outros casos, eu estou só ilustrando esses casos para ficar bem didático para você com fins educacionais sempre. Então, a melhor chance que a gente tem para ganhar dinheiro no mercado de opções é unir o fundamento com o gráfico. Você unindo os dois, você consegue fazer uma venda de put na linha do dinheiro para você extrair maior valor extrínseco, você consegue estar, conforme o ativo for subindo, você consegue estar rolando essa put positivamente, coletando mais crédito, transformando a sua operação em uma espécie de swing trade. Em que, ah, não é melhor comprar uma call longa? Não, você consegue estar rolando essa venda de put, esse que é o ponto que muita gente não se liga, você vai, todo mês você vai fazendo novamente, conforme o ativo for subindo, você vai ganhando lucro conforme ele vai subindo, beleza? Ah, eu fui exercido, você vai comprar o papel, você consegue fazer uma venda de call para sair dele, o importante é você entrar num bom timing de uma empresa sólida, igual o Ambev, tem várias outras no Brasil, com caixa enorme, sem dívida, lucrativas, e que eu me sinto mais confortável do que botar uma venda de put nesses ativos que o mega-trefe estão caindo aí, né? Então, esquece essas ações que não dão lucro para você fazer venda de put, aí você faz outro tipo de aposta, beleza? E também acho bacana você esquecer as ações que estão boas, mas são esticadas demais, ah, subiu 30%, cara, muita gente entra nesse efeito manada de querer ir onde todo mundo está indo, isso não costuma dar certo no mercado financeiro, tem que se destacar, você tem que sair ali e pensar diferente, quando ninguém está olhando para um ativo e ele é lucrativo, pode ficar atento aí que geralmente essa ação começa a ganhar preço, é assim que funciona o mercado financeiro. Segue essa tática que você vai se dar bem, venda de put em ações boas em boas regiões, beleza? Espero então que você tenha gostado desse vídeo, para mais vídeos iguais a esse, inscreva-se no canal e continua nesse aqui, beleza? Aqui foi o Felipe Figueira, abraço.